95% da população brasileira, segundo estatísticas, sofrem ou sofrerão ou já sofreram da famigerada dor nas costas, coluna, já sofreram desse problema. Eu estou falando isso porque nós viemos aqui ao que é considerado uma referência nesse segmento de coluna, o doutor Piu Sun Choi, coreano, que está há 53 anos no Brasil e que conhece tudo sobre isso e que tem uma técnica diferenciada. O senhor estava me dizendo que a verdadeira solução é encontrar a dor. O senhor tem uma técnica minimamente invasiva, mas nem tudo precisa de cirurgia, não é isso, quando se fala de coluna? Quando se, os problemas de coluna, basicamente nós temos hernia de disco e estenose de canal. Então são doenças relacionadas ao envelhecimento da coluna. A grande maioria, 90, 95% dos casos, eles se resolvem com tratamentos não cirúrgicos. Essa pequena minoria que eventualmente não melhora, eles possam se beneficiar de técnicas conhecidas como minimamente invasivas. E essa é uma característica que o senhor, porque contrariamente que se imagina, eu sou testemunha viva disso, eu vinha com um problema de coluna grande e não conseguia resolver, tinha sugestões de médicos que operam, 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 mas o senhor foi preciso cirúrgico na condução do diagnóstico e é isso que eu estou tentando passar para as pessoas, porque o meu testemunho é um deles, mas são centenas, milhares de pessoas que já passaram pelo senhor e o senhor conduziu de uma maneira muito ética e muito legal. Eu acho que isso é importantíssimo poder falar. Isso é fundamental, porque a grande dificuldade na coluna é identificar a fonte da dor. E como é que a gente identifica a fonte da dor? A gente precisa ter uma boa anamnese, ou seja, história clínica, exame física, realizar os exames necessários e adequados e depois o especialista tem que saber interpretar esses exames. Porque laudo é simplesmente um laudo. Ele não efetivamente diz o que você tem e o que não tem. Então é fundamental que o médico assistente relacione os achados clínicos com a imagem. Aí nós vamos chegar ao verdadeiro motivo da dor. E nós vamos tirar essa dor, a grande maioria das vezes por tratamento não cirúrgico. E quando precisa operar, que é a minoria dos casos, a gente faz uma cirurgia que é praticamente é uma cirurgia intervencionista de dor. Então técnicas minimamente invasivas não são nada mais do que técnicas modernas, que a gente usa radioscopia, navegador cirúrgico, endoscopia. E a gente põe nossos equipamentos exatamente naquele ponto de dor e removemos a causa da dor. Isso aqui foi um depoimento transparente, legal, eu acho que preciso, cirúrgico, se a gente quiser fazer uma analogia, de uma pessoa que é uma referência nesse segmento, o doutor Pio. E eu a quem agradeço muito ter me atendido e eu queria passar essa informação para mais pessoas. Muito obrigado e a gente vai continuar falando da saúde. Eu que agradeço pela entrevista, eu acho que você está fazendo um trabalho de divulgação muito importante. Isso, a população precisa se conscientizar de que a grande maioria dos problemas de coluna se resolve através de solução não cirúrgicas. E a gente continua, especial para o canal Band News, até já. Obrigado. Obrigado.